O IBGE, vamos falar do dado do IBGE, o IBGE concluiu que o número de idosos no Brasil vai triplicar até 2050, serão 66 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E aí, o que vai mudar agora que só vai ter véio no Brasil? Ô bicho, o carnaval vai ser uma depressão terrível, aquelas véias de fio dental se peidando inteira, não vai ser um bagulho bonitinho. Tempilando de fralda e top less, os peitos no joelho de fraldão cheio de pêpo, vai pôr umas penas na fralda pra disfarçar. Outra coisa ruim é que, cara, com tanto velho assim, no futuro vai ter mais engarrafamento na calçada que na rua. Você vai ficar andando os velhos devagar lá, você não consegue andar. Inclusive os velhos com saco de fora, inclusive vai influenciar até nos jogos agora do Pokémon, não vão caçar mais os monstros, vão caçar as Pokébolas. Você vai no McDonald's que vai te atender, é uma véia que tá fritando batata lá, os caras acham que vai ser tudo véio. Vai ter menos criança e velho, pra mim é tudo a mesma coisa, criança e velho, eles fazem a mesma coisa. Chora, enche o sol aqui e caga. Cara, hoje em dia... Isso aí eu faço também. É, eu também faço isso aí. Eu sou só velho ou criança. Hoje em dia, galera, o pessoal sabe, quando a gente vai no banco, já leva duas horas pra ser atendido. Porque vem os velhos, imagina o futuro, vai ter que acampar na rua, né, cara? Apareceu o show do Justin Bieber, um monte de jovem pra ser atendido, né, cara? Ter fila preferencial pra jovem, né? É, é. Mas eu acho, porque isso é culpa dos médicos, cara. Eles ficam com esse negócio, ah, todo mundo comemora, inventou a cura da AIDS, a cura do câncer, todo mundo... Eba, tem que parar com essa porra de inventar a cura, porra. Tem que deixar morrer, deixa morrer as pessoas. Ah, não, inventou a cura da doença, para de trabalhar na cura. Vamos trabalhar nas armas. Vamos trabalhar nas armas, nas bombas, porque não cabe mais gente. É muito velho, muita criança, ou então começa a estourar, escolhe um estado. Vamos estourar aquele estado todinho, bum, estoura ali. Qual você escolheria? O estado que eu escolheria, acho que eu escolheria já pelo Paraná. Pelo Paraná, começa lá. Não conheço ninguém lá, pum, já estourou lá. Tá certo, né? Você escolhe outro jornalista pra você. Não, você pode o do Nordeste aqui, ó. Eu vou ter que só tem branco, né? Ah, vai ver, aí você faz silêncio, né? Aí você pode matar, tá certo. Não, não posso. Mas olha, tô falando que vai ter muito velho, vai ter muito velho. Mas tem gente que tá combatendo isso, pra não ter tanto velho no futuro. Olha aí, eu trouxe o vídeo. Quando o vídeo apareceu, quando o vídeo apareceu no grupo, eu fiquei com dó. E você arrumou uma desculpa pra trazer ele aqui em Rede Nacional. Cara, o Roger me mandou isso, eu tava na rua. Ele mandou lá no grupo do The Noite. Ele mandou no grupo, ele falou, Lé, olha isso, velho. Eu caí no chão, rendo igual o velho. Pá! Cara, e tu vê que o mundo realmente não tem futuro quando o velho é explodido e a galera. Parabéns, mataram o velho. Eu não gosto desse vídeo. Nossa, a colina dele fez assim, ó. Isso aí, cara, isso aí podia ser um fatality no Mortal Kombat. Ele encostou a nuca na bunda, bicho. Foi um negócio... Eu imagino o nível de tédio nessa cidade. Pô, o que nós vamos fazer? Vamos botar uma bomba embaixo da cadeira. Não, não é botar a bomba embaixo da cadeira. Vamos botar a bomba embaixo da cadeira. E só na hora que o velho sentar, a gente estoura. É um pouco mais cruel. E filma pro grupo, hein, pelo amor de Deus. E filma pra viralizar. Olha, muito obrigado por sua companhia. Amanhã tem mais The Noite. Obrigado pela excelente audiência. Lembrando que... Você tem show, não tem? Tem o show dia 7 do 9 no Ronda Hall, o show solo de humor. E também dia 7 do 10 no teatro UMC, rodrigocáceres.com.br. Ué, mas o Ceará vai gravar o DVD, não é? Dia 17 de setembro, como vocês já sabem, no Curitiba Comedy Club, em Curitiba vai ser duas sessões. Às 8h30 e às 11h30 da noite. Então apareça, não precisa de dinheiro pra eu voltar pra casa. E o Murilo querendo explodir o Paraná, né? Ah, de boa, a galera... Explode não, cara, vamos explodir Belém, você e o Jacaré. Não, não, tem que explodir... Não, respeita, lá tem Timbinha pra explodir esse ícone. Você sabe que a melhor audiência do The Noite é no Paraná. É no Paraná? É mesmo? Você acabou de ferrarismo, mas assistiu o programa. Então vamos explodir Rio Grande do Sul, então. Beleza. Apontei pro outro lado ali. Ó, queria dizer que eu vou estar em Goiás aí, esse fim de semana que vem, Goiânia, Caldas Novas e Intumbiara. Eu acho que é assim que fala. Então, vocês entram lá no site que tem ingresso. Léo Lins também, né? É, eu tô com o meu novo show aí, o Bullying Art, o show de stand-up mais pesado do Brasil. Vou passar... Vou passar também Goiânia... Vai passar o vídeo do véio lá no seu show? Vai passar esse vídeo do véio lá no seu show? Não, eu faço as mais pesadas que isso. Esse aí tá Léo. Do jeito que o velho vai explodir o véio no show. Aliás... Cadeira 12, Bull! Gostei, oi. Nós vamos tocar domingo, dia 4, em Ilha Bela. Em Ilha Bela, ou traje a rigor em Ilha Bela, domingo. Traje a rigor em Ilha Bela, domingo. Eu não sei se é tarde ou mais para o fim da noite, mas é de graça a comemoração do aniversário da cidade. Liv, então vocês vão invadir a praia. Opa, essa foi boa. Obrigado, cara. Pode ligar, né? Olha aí. Aliás, adorei sua camiseta, Léo Lins. É, essa daqui eu comprei no Japão, cara. Ela troca de cor, cara. Muito bom, cara. Muito obrigado. Então, pessoal, entra lá, vou postar no Facebook, mas vou passar em Goiânia, Taubaté, Curitiba, lá no Paraná. Então, tem vários shows aí. Belo Horizonte, entra lá que eu tô postando. Opa, 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 opa.